alô você bom dia bom dia a todos pessoal o canal está de volta aí trazendo mais um vídeo tá bom atendendo o pedido escrito do tiago viu tiago esse vídeo é para poder responder a sua pergunta que você tanto procurou aí e outras pessoas também é pessoal é vamos lá como saber se a minha sabiá é macho ou fêmea como é que a gente descobre se a sabiá ela é macho ou fêmea e só primeiramente gostaria de convidar você a se inscrever no canal deixar seu like e compartilhar beleza tamo junto pessoal é o seguinte eu tô gravando aqui com a zon estava passando com essas vão aqui porque não tem um sabiá beleza já criei sabiá mas hoje eu não tenho sabiá é pessoal como você saber sua sabiá é macho ou fêmea será que a ponta do bico do macho é maior o macho dorme com a perna na cabeça a fêmea não dorme como é que é quem tem a opinião e quem tem esperança já vai deixando nos comentários e o pessoal pessoal primeiramente nós temos que saber que a sabiá fêmea e o macho ela dá aquele início de canto aquela alvorada então o cara faz assim ela tá dando alvorada é macho nem sempre a fêmea também dá alvorada beleza então vamos tentar aí pessoal a única dica assim é próxima que eu sei para poder falar assim que para diferenciar do macho da fêmea e ela não é precisa vou falar logo que a única dica precisa que você tem sobre saber se o seu pássaro é macho ou fêmea é você fazendo a sexagem beleza pessoal você vai lá pega a peninha faz o exame do sangue do passo e você sabe se é macho ou fêmea essa aí é a única 100% o restante é só experiência que as pessoas têm e passam uns dão certo outros não eu conversando com um amigo meu que ele é muito experiente com sabiá ele fala que para saber se a sabiá é macho ou fêmea é o seguinte o espigão eles falam espigão que fica ali perto da coloca do macho ele é bem para baixo e da fêmea é escondido ou seja o espigão do macho ele vai ser assim ó bem para baixo assim grandão e da fêmea não vai dar para ver o rabo dela vai estar retinho então se você vê o espigão bem grandão ali aflorado é porque é macho beleza e se você vê normalzinho ali porque é fêmea lembrando que isso aí não é sempre sem certeza não viu galera é só para poder tentar ali ajudar e diferenciar beleza a dica de hoje é somente isso aí um abraço a todos